Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Viviane. Hoje, vim contar para vocês uma historinha divertida e diferente. Ela se chama A Varinha de Imaginar. Vamos ver quantas aventuras vamos passar? Vamos lá? Varinha de Imaginar. Autor Marco Antônio Ponce. Ilustrações de Suzete Armani. Eram duas crianças, dessas que adoram brincar. Acharam um graveto perto de um lindo pomar. Logo, virou um brinquedo, varinha de imaginar. Você vai virar um caminhão. E se eu bater no portão? Você vai virar uma empada. E se eu levar uma bocada? Você vai virar um chafariz. E se entrar água no meu nariz? Você vai virar uma mangueira. E se eu me furar inteira? Você vai virar uma fada. E se eu ficar encantada? Você vai virar um pincel. E se eu pintar o coronel? Você vai virar um carro. E se eu me atolar no barro? Você vai virar uma almofada. E se eu levar uma bundada? Deram muitas risadas, brincando de encantar. Uma tarde inteira com a varinha de imaginar. Voltaram para casa. Nada as fazia parar. O pai virou uma cama. E a mãe virou um manjar. Só pararam ao dormir com a chegada do luar. Agora é a sua vez de brincar. Você pode transformar tudo o que imaginar. Uma estrelinha por aqui passou. E a história terminou. Voltem. E aí? Gostaram da historinha de hoje? Vocês viram como as duas crianças se divertiram com apenas uma varinha? É. E usando a imaginação. Agora, meus amores, é a vez de vocês usarem a imaginação e se divertirem na casinha de vocês. Junto com a sua família, tá bom? Um grande beijo e até o próximo encontro. Tchau!